E aí gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês já estão acostumados, que é o Leituras do Mês, só que esse vai ser um pouco diferente, porque eu acumulei uns meses de agosto e julho pra fazer esse vídeo, porque aconteceu que em julho, tanto em julho quanto em agosto, mais da metade dos livros que eu li foram pra vídeos assim do canal, vídeos específicos, então não li muitas coisas que tenham sido assim, só porque assim, quis ler e meio que não pra fazer um vídeo específico, só porque me deu vontade de ler esse livro, então meio que não fez sentido pra mim fazer um vídeo tanto em julho quanto em agosto no final de leituras, porque ia ficar só três livros que eu não já tinha falado no canal, e aí eu sei lá, não gosto de fazer vídeo curto, e também porque eu não queria repetir os livros que eu já tinha falado, então eu resolvi juntar, e aí juntei os livros que eu li esses dois meses e que eu ainda não falei no canal, ou que se falei foi assim rapidamente em algum listo e apareceu em algum vlog, mas que não tenham sido pra vídeos específicos, tipo aquele dos favoritos do TikTok, dos favoritos da Olivia Rodrigo, lá aquele do Mais Alido e Mais Abandonado do Scooby, então eu vou falar aqui desses livros, porque eu acho que alguns de vocês nem sabem que eu li esses livros, então eu quis fazer pra atualizar, né, porque eu gosto de manter atualizado aqui minhas leituras, já deixa um like agora no vídeo pra não esquecer de deixar no final, e se você é novo por aqui, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, agora vamos começar logo a falar dos livros, porque não posso ficar muito longo esse vídeo, porque nem tem tanto livro assim pra falar, mas vamos lá. Vou começar com julho, obviamente, né, e aí em julho foram apenas três livros que eu li, e não foram pra vídeos aqui no canal, vou falar do primeiro deles, que eu já falei até no canal, foi naquela lista de suspensos viciantes, então já ficou claro que eu gostei, que é o livro A Lista de Convidados da Lucy Foley, esse livro vai contar sobre uma festa de casamento, e no começo do livro a gente já sabe que uma pessoa faleceu, um dos convidados ali, e outro convidado foi o assassino, então você meio que vai ler o livro inteiro, se perguntando tanto quem foi que morreu e quem foi que matou, é um livro que vai ser narrado na perspectiva de vários personagens, então a gente vai conhecer sobre o passado deles, as intrigas que eles têm uns com os outros, e ficar se perguntando quem teria motivação suficiente pra matar o outro, e é muito interessante porque meio que todos aqui, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que todos têm motivação para matar todos, porque é um bando de gente rica e mesquinha e orgulhosa, e que sei lá, fica reclamando de barriga cheia, a maioria pelo menos, tem um ou outro ali que ainda se salva, mas é muito louco, porque você fica vendo literalmente uma fofoca de uma galera rica, que fica reclamando de problemas assim bem bestas e bem fúteis, a maioria das vezes, e que meio que você vai percebendo que eles são tão detestáveis e tão falsos uns com os outros, e tem tantos segredos ali, que meio que todo mundo tem motivo pra matar todo mundo, então você fica se perguntando quem poderia ser, mas ao mesmo tempo que você acha que poderia ser todo mundo, eu gostei muito da reviravolta que teve nesse livro, eu li ele junto com a Liv, do canal Livresenhas, e uma live lá na Twitch também, a gente fez essa live junto, lendo esse livro em dois dias, então é um livro que, além dele ser super rápido de ler, porque você fica realmente curioso, não só pela parte do suspense ali do assassinato, mas porque a autora coloca muitas fofotas e futricos no livro, então isso motiva você a continuar, mas também tem uns gatilhos ali, umas partes mais pesadas, mas assim, são personagens super detestáveis, igual a Última Festa, só que eu achei esse livro aqui bem melhor, e eu fui pego bem de surpresa com o plot twist, tem umas coisas meio ali clichês e tudo mais, não é tipo assim, meu livro de suspense favorito, mas é um livro viciante, é um livro bem divertido de ser lido também, e que você não consegue largar até saber o final, então acho que vale super a pena a leitura, eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui, então achei super, super bom. Logo em seguida, eu li um livro que eu estava super curioso, quando eu vi que ele ia ser relançado aqui no Brasil, principalmente porque saiu série recentemente, que é o livro Love, a história de Lazy dele mesmo, o meu véio favorito, o Stephen King, esse livro aqui, ele não é relançamento do autor, mas ele tinha, a edição dele estava esgotada aqui no Brasil, e aí a editora Suma foi e relançou o livro com essa capa aqui, que eu acho super bonita, inclusive, eu acho essas cores muito bonitas, e enfim, eu acho muito bonita essa capa. E aí, esse livro vai contar sobre essa mulher, ela é uma viúva, e o marido dela era um escritor bem famoso ali, que acabou falecendo, então ela meio que decide limpar o escritório dele, e ela vai ter acesso a vários manuscritos, rascunhos e coisas, e à medida que ela vai limpando o escritório do marido, ela vai começando a reviver memórias, tanto que ele deixou lá e ela não conhecia, tanto coisas que ela viveu com ele, então a gente vai conhecer um pouco de como eles se conheceram, de como eles se casaram e se tornaram esse casal que se ama, tanto que a gente vai ver isso no livro, que é um amor bem bonito, inclusive. É um livro mais melancólico, mas ele também vai ter uma pegada mais sobrenatural, porque meio que a gente vai descobrir que o autor tinha esse negócio, que ele acreditava que tinha como se fosse um... eu não sei nem explicar pra vocês o que é direito, mas é como se fosse um lugar, que não é um lugar, que ele ia, e era desse lugar que não é um lugar, que ele conseguia todas as ideias pra escrever os livros dele. E aí você fica super confuso no começo, é um livro que eu só vi começar a entender mesmo, o que é que tava acontecendo, depois mais ou menos, sei lá, uns 30%, porque no começo eu fiquei completamente, meu Deus, o que é que eu tô lendo, porque era uma mistura. Eu não sei nem explicar pra vocês, mas eram umas coisas muito doidas, que você não conseguia distinguir o que era que era realidade, o que era que não era. No começo eu também fiquei um pouco confuso pra entender o que era que é passado, e o que era que era presente, porque a narradora aqui no Casalisa, que vai ser a nossa protagonista, ela vai dar uns saltos temporais, assim, constantes. Então, no momento ela tá lá no escritório do marido, aí ela abre o manuscrito dele, alguma coisa e começa a ler, e aí a gente já é jogado pra o passado. E aí você meio que fica, ah tá, agora é dia a dia, eu tô no passado. Mas na medida que eu fui pegando o ritmo da leitura, eu comecei a gostar, eu fiquei bem envolvido com essa história. No final das contas eu acabei dando 4 estrelas pro livro, porque eu achei realmente um livro muito, muito bom, eu achei ele super bem escrito, nesse quesito assim do Stephen King, sobre colocar a gente numa situação, pra meio que ficar, pra meio que deixar a gente sentindo, mais ou menos, o que a personagem tava sentindo, porque ela também fica confusa com esse rolê, desse lugar que não é lugar, e dessas coisas meio sobrenaturais. E também uma parte muito interessante, é que ela vai começar a ser ameaçada, ela começa a receber umas ameaças, por conta dos livros do marido dela. Então meio que vai ter várias coisas nesse livro, vai ter uma parte super dramática, falando sobre essas questões do casamento deles, e dos altos e baixos e tudo mais, também vai falar sobre amor e tudo mais. Vai ter essa parte mais sobrenatural, e vai ter essa parte meio do suspense, então vai ter umas cenas assim bem pesadas também. É um livro que ele teve várias reviravoltas, e tinha horas que eu tava lendo umas coisas, aí quando eu via acontecendo, eu ficava, meu Deus, eu não tava pronto. Então ele soube me pegar de surpresa em vários momentos, e eu achei isso muito, muito bom. E eu gostei de como o livro foi concluído, gostei de ver esse lado do Stephen King um pouco mais diferente, porque é um livro super melancólico. E ele também vai falar bastante sobre essa questão do casamento. E é um, vocês sabem, eu já falei aqui que eu não sei porquê, mas eu gosto muito de ler sobre casamentos. Então pra mim esse livro foi um prato cheio, e eu recomendo muito pra vocês aproveitarem aí, que foi relançado, e que tem série, a série saiu pelo Apple TV. Inclusive eu tô super ansioso pra assistir, porque eu gosto muito da atriz que tá interpreta e analisa, e eu tô bem curioso pra ver como eles vão fazer algumas cenas do livro na série, como eles fizeram no caso, que essas partes assim, mais sobrenaturais, esses partes que eu ficava confuso, e sem entender o que era que tava acontecendo. Então eu não vejo a hora de assistir, tô só esperando arrumar mais um tempinho. Então fica aí mais uma super recomendação, porque eu gostei muito desse livro, de verdade. Novidade, né? Quando é, raros, seria estranho se eu não gostasse, porque realmente, é difícil Stephen King fazer um livro que eu não gosto, mas eu gosto. E o último livro que eu li em julho e eu ainda não tinha falado com vocês, é mais um do King, que eu peguei assim esse livro em uma live aleatória, que eu queria uma coisa rápida pra ler, e é A Hora do Lobisomem, meu Deus, galera, eu bati. A Hora do Lobisomem, do Stephen King também, esse livro é um conto, e eu já falei também sobre ele no vídeo de livros viciantes pra ler super rápido. Esse livro ele é todo ilustrado, tá? Então essa edição da biblioteca King, a Suma não brincou em serviço. Então é basicamente sobre um lobisomem que chega numa cidade e começa a aterrorizar as pessoas. É uma história bem clássica sobre lobisomens, que não assim me deixou com medo, mas eu achei as ilustrações assim sensacionais, e por conta das ilustrações, isso deixa pra mim a experiência de leitura ainda melhor. No final também tem algumas ilustrações feitas por ilustradores brasileiros, que a editora convidou pra escolher a cena preferida deles da história e ilustrar. Então é cada ilustração com um traço totalmente diferente, eu achei isso genial, eu amo ilustrações também, amo livros ilustrados, então eu amei essa leitura também, foi outro livro que eu também dei, 4 estrelas. Então achei muito bom, recomendo demais, se você quer ter um contato aí rápido com o King pra você ver como mais ou menos funciona a escrita dele, ou se você quiser conhecer a escrita do autor por um conto, eu acho que vale super a pena, porque é super rapidão. Pra quem tem problema aí com a questão do King ser prolixo nos romances, aqui é uma coisa bem direta ao ponto, acontece super rápido, e é uma história bem instigante mesmo, porque por mais que seja uma coisa assim bem clichê, a questão de ser um negócio lobisomem, a gente meio que já tá acostumado a várias histórias assim, você fica instigado pra saber como vai terminar tudo, e as ilustrações acabam ajudando ainda muito mais nisso. Então eu super recomendo, não tem muito o que falar sobre o livro, porque é um conto super curtinho, e é uma história bem clássica de lobisomens mesmo. Eu também li o livro Garotas de Vidro, que eu fiz um vlog de leitura, que não foi bem um vlog de leitura, então meio que não dá pra saber, pela thumb, que eu li esse livro. Mas eu vou deixar aqui nos cards, porque basicamente foi um vlog onde eu li esse outro livro, mas eu terminei esse livro durante o vlog. Mas eu vou falar mais rápido dele aqui no caso, porque eu lembrei que tem esse vlog, eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem assistir. Foi um vlog sobre a minha rotina, mas eu também falei sobre esse livro. É um livro que vai falar sobre uma menina, que ela tem distúrbio alimentar, e a melhor amiga dela morre, a gente não sabe o motivo da morte da amiga dela, só que antes da amiga dela morrer, ela ligou 33 vezes pra protagonista, e a protagonista não atendeu o telefone. Então obviamente ela vai ficar se culpando pela morte da amiga, e se perguntando se ela poderia ter feito algo pra evitar, caso ela tivesse atendido, e a gente vai lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo que a gente vai lidar com a personagem, e os seus distúrbios alimentares. Eu acho um livro genial e muito bem escrito, no sentido de a autora souber muito bem colocar a gente na mente de uma pessoa com um distúrbio alimentar, então vai falar sobre anorexia, também vai falar sobre bulimia e vários distúrbios alimentares. Já quero avisar que é um livro muito gráfico, então a autora não vai ter leveza, e ela vai pesar mesmo a mão na questão de descrever, e de esclarecer pra gente escrachar como é tudo, e como é que a personagem fazia tudo, e como ela se sentia o que ela pensava. Então em alguns momentos o livro é bem desconfortável sim de ler, é bem horrível as coisas que a gente é obrigado a ler. Eu acho que isso só me fez gostar ainda mais do livro, porque eu amei como o livro foi escrito de uma forma crua, e a autora fez questão de colocar a gente ou pelo menos tentar, colocar a gente na mente da personagem, e tentar entender como ela encarava o mundo, e como era pra ela diferente tudo aquilo, e como ela se sentia por conta desse distúrbio. Então é um livro que por mais que ele tenha vários, vários gatilhos, se você é uma pessoa que não vai ser afetada por esses gatilhos, e não é um leitor tão sensível, eu acho que vale super a pena a leitura, porque é um tema que eu nunca vi pelo menos discutirem muito em livros, então achei muito interessante ler um livro sobre isso, e eu recomendo muito pra vocês, apesar dos pesares, eu dei 4,5 pra esse livro. Chegamos em outro livro, que eu não tenho ele físico aqui, mas eu não sei o que falar sobre esse livro direito, mas eu pensei que é um livro que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é Lolita, do Vladimir Nabukov, e eu não sei se falasse o nome do autor também, mas é um livro que eu tava adiando bastante pra ler, porque eu sabia que não era um livro que me deixou confortável, e não ia ser uma leitura agradável de se fazer, caso você não saiba, Lolita é um livro inteiro narrado na perspectiva de um homem pedófilo, então é sobre esse professor, que está ali na meia idade, e ele se apaixona por uma menina de 12 anos, e ele vai contar pra gente tudo isso, todo o processo de como ele conheceu ela, e como ele se sentia, e as coisas que ele fazia com ela. Então é um livro assim, que eu quis vomitar em vários momentos, porque é um assunto que eu não gosto de ler sobre, me deixa muito, muito desconfortável, principalmente porque eu sei que é uma coisa que existe, e eu acho isso muito bizarro, mas é um livro muito, muito bom, porque, como eu falei agora sobre Garotas de Vidro, aqui o Vladimir também faz uma coisa genial, que é criar o perfil psicológico de um pedófilo de uma maneira muito bem feita, então ele sabe colocar a gente, e fazer a gente se sentir desconfortável, e fazer a gente odiar o personagem, e querer largar o livro, e a gente também tem que ler esse livro, obviamente com consciência de que tudo que é meio que romantizado no livro, é romantizado pelo personagem, e é a forma que ele tenta meio que se safar daquilo, tentar meio que arrumar uma justificativa para o que ele está fazendo, mas a gente como leitor tem que saber, ler sabendo que isso é uma coisa super errada, que é um crime, e que é uma coisa assim, inaceitável, mas o autor soube fazer isso de uma maneira muito boa, então é bem interessante também, porque no começo do livro a gente já sabe que todos os personagens meio que já morreram, a gente vai acompanhar como se fosse um julgamento, e o protagonista falando, que é o Humberty Humbert, que é o nome dele, e ele falando sobre o processo, como ele conheceu a Lolita, e tentando, sei lá, arrumar justificativas, ao mesmo tempo que ele se considera um culpado, ele fica tentando convencer a gente em alguns momentos, e que a Lolita também tinha culpa em alguma coisa na situação, e a gente sabe que obviamente não tem, então a coisa que eu queria muito era ler um livro, que fosse a mesma história de Lolita, narrado pela Lolita, pra gente ter acesso à perspectiva da personagem, de como ela estava se sentindo naquela situação toda, a gente também sabe que o narrador aqui não é um narrador confiável, então muitas coisas que ele fala aqui, a gente só fala, tipo, tá, até parece, porque a gente sabe que ele está tentando passar pano pra si mesmo, e justificar as ações dele, justificar o crime dele, e justificar o fato dele ser um pedófilo, mas na minha opinião, pelo menos, eu dei 4 estrelas pro livro, porque eu achei um livro muito bom, nesse livro de ser um livro muito bem escrito, e pelo menos, pelo que eu saiba, é o que o autor fala também, o objetivo dele era fazer isso, colocar a gente na mente de um pedófilo, e ele soube fazer isso de uma maneira muito boa, então não dá pra negar que esse trabalho ele fez muito bem, e é por isso que eu gostei do livro, por mais que tenha sido um livro que eu não teria coragem nem de reler, e um livro que eu também não me senti confortável durante a leitura, porque é um assunto que eu me sinto muito desconfortável lendo, mas eu não posso negar que o autor fez um ótimo trabalho, então fica a recomendação, porém depende. Já li, não pretendo reler, e pelo menos agora, posso dizer que li ao mesmo tempo que foi uma leitura que não me fez muito bem, eu não achei ruim ter lido, porque eu acho que o autor fez isso de uma maneira que me levantou reflexões, e isso eu acho pelo menos importante. Eu li também A Lista do Ode, da Jennifer Brown, esse livro foi republicado com esse novo título, e é sobre uma menina, que o namorado dela comete um atentado na escola, que eles estudam, e mata várias pessoas, vários ali colegas de classe, a gente vai acompanhar a menina lidando com isso, e aí a gente vai ter cenas do livro que vão ser do dia do atentado, e a maior parte da cena do livro vai ser depois, e ela tendo que lidar com isso, e as pessoas também, algumas pessoas culpando ela, por ela namorar com ele, e fica perguntando se ela sabia daquilo, se ela concordou com aquilo, e ela tendo que lidar com tudo isso, ao mesmo tempo que ela vai estar inserida numa situação familiar não muito boa, porque os pais dela ali estão sempre brigando, sempre tendo um conflito, e por conta disso também acabou agravando mais ainda, então ela não tem meio que uma base familiar muito sólida, é um livro bem dramático, mas é um livro jovem, eu gostei do livro, mas ao mesmo tempo não tanto, eu achei que eu fosse gostar mais desse livro, eu dei 3,5 pro final, no final das contas, porque eu achei um livro bom, só que, sei lá, eu não gostei muito de alguns clichês, porque, tipo, parece que a autora pegou o estereótipo de todo adolescente, que tem filme americano de bullying, essas coisas assim, e parece que todos os personagens aqui são uma versão estereotipada do geral, assim, dos adolescentes, então eu não achei que... tinha muita personalidade na maioria dos personagens, era sempre aquela coisa, assim, muito básica, e muito estereotipada também, e alguns diálogos pareciam meio engessados, então eu não achei que foi muito natural a forma como a autora construiu essa parte da adolescência, e da escola, e do ensino médio ali, mas ao mesmo tempo que é um livro bom, ele discute um assunto interessante, que é essa questão do bullying, e sobre a questão dessas coisas de atentados, né, em escolas e tudo mais, que eu esperava um pouco mais de profundidade mesmo em algumas coisas, e eu sei que também ele foi escrito há muito, muito tempo, então acho que pra época foi até uma história super importante, eu não gostei de tentar ser o final, porque eu achei que o final poderia ter sido um pouquinho mais realista, sei lá, é um livro que eu gostei, mas não tanto assim, mas é um livro bom, então recomendo, eu tive que ligar o ventilador, porque tá muito quente aqui, então se vocês ouvirem o barulho, perdão, mas o próximo livro que eu li, foi contentei um resgate lá na live, pra quem não sabe, lá na Twitch, você pode juntar uma determinada quantidade de pontos que você ganha assistindo as lives, e você pode trocar esses pontos por meio que me obrigar a ler um livro, então você gosta muito de um livro e acha que é um livro que eu nunca leria, aí você pode meio que me comprar pra ler esses livros com os pontos que você consegue na live, e o André resgatou pra que eu lesse o livro Cartada Final, do John Grishman, eu vou deixar a capa aqui do lado porque eu li em e-book, e eu li o livro, é um livro que a sinopsis dele me deixou bem curioso, e eu achei que era um livro que eu fosse amar, sei lá, e no final das contas eu acabei dando três, porque é sobre um cara, e ele meio que faz parte de uma ONG ali, uma organização de advogados que defendem pessoas que foram presas injustamente, e trabalham de graça pra essas pessoas que são meio que negligenciadas e que foram presas injustamente, que são chamados de anjos da lei, se eu não me engano, e aí ele acaba pegando um caso desse cara, que ele foi acusado na prisão perpétua pelo assassinato desse advogado, e ele é um jovem negro, e meio que tipo, ele continua se negando, dizendo que não foi ele, que ele não tem nada a ver com isso, e que ele foi preso injustamente, e aí 22 anos depois, os anjos da lei ali pegam o caso dele pra tentar provar a inocência dele, e a gente vai acompanhar tudo isso, e meio que vai tipo, como se fossem assim, as pessoas que foram responsáveis por, segundo o cara que foi preso injustamente, colocar ele na prisão, meio que começassem a dar as caras de novo, e começassem a ameaçar também a vida do advogado que tá tentando salvar, e salvar ele da prisão, e eu achei um livro bem interessante no começo, porque eu gosto de livros assim, que se passam assim, muitas partes no tribunal, e que tem uma investigação policial, e aí eu esperava que fosse não ser um livro que eu fosse ficar bem entretido, só que chegou um momento do livro que eu achei que ele ficou muito repetitivo, porque parecia que não acontecia mais nada, a gente meio que só esperava ter algum avanço na investigação, e meio que não tinha, e aí em vez do autor pular pra um momento que tivesse, aí às vezes ele só encheia algumas páginas com algumas informações, ou sobre outros casos, antigos dos anjos da lei, que a gente ia esquecer, tipo, na página seguinte, mas eu achei interessante, o final do livro o autor explica em quem ele se baseou pra escrever esse livro, então eu achei isso legal, porque eu não sabia também que era um livro inspirado numa história real, eu dei três estrelas porque eu achei um livro bom, mas eu esperava um pouco mais, por mais que ele aborde um tema legal ali, ele vai falar sobre preconceito, e sobre essa questão da injustiça policial, e da injustiça na lei dos Estados Unidos mesmo, sobre essa questão de pessoas que são presas injustamente por crimes que não cometeram, mas eu esperava um pouco mais de aprofundamento em alguns momentos, e esperava que o livro fosse me deixar mais preso, assim, na leitura, sabe? Foi uma leitura que às vezes em alguns momentos eu ficava meio entediado com ela, não foi um livro que eu achei ruim, mas também não foi um livro que eu amei, foi um livro que eu achei bom, eu recomendo também, ainda continuo recomendando, sei que o John Grishman é um autor super conhecido, nos Estados Unidos principalmente, mas não foi assim o meu livro favorito, de todos, então desculpa André, mas foi um livro que valeu a leitura sim, eu não me arrependo também de ter lido não. Eu li também um conto, também na Twitch, que foi já junto com todo mundo lá, que foi o conto O Adulto, da Gillian Flynn, e aí eu li esse livro, era o único trabalho da Gillian Flynn que eu ainda não tinha lido, e ela é uma das minhas autoras favoritas, e é um conto que eu nem posso falar muito sobre, mas é basicamente sobre uma mulher que ela finge ser vitente, então ela meio que enrola várias pessoas, dá calota em várias pessoas, fingindo que ela consegue prever as coisas, e ela meio que só fala o que a pessoa quer ouvir, e as pessoas acreditam, só que ela acaba conhecendo uma família, e essa mulher que vai procurar ela é bem peculiar assim, e ela vai falar sobre o filho dela, o enteado mais precisamente, e aí pensando no dinheiro, ela resolve ir e visitar a casa dessa família, só que aí quando ela chega lá, ela começa a ver e perceber que realmente é uma coisa estranha, que não é uma energia muito boa que ela tá sentindo ali, e ela começa a se envolver com essa família, e aí acontece o conto, ele tem 40 páginas, se eu não me engano, é super rápido de ler, então eu não vou falar mais do que isso sobre a história, porque quanto menos você souber, melhor, mas é um conto muito bom e muito assim, surto, então você vai ler, pelo menos eu li super rápido, você literalmente lê de uma vez só, e como nos livros de Aguilian Flynn, foi um conto que me deixou muito surtado com a leitura, e eu literalmente mas fiquei, devorei, fiquei, meu Deus, a capacidade dessa mulher de criar pessoas detestáveis e criar perfis psicológicos que eu fico chocado, eu já falei isso mil vezes aqui no canal, mas eu repito, porque ela, quando o assunto é esse, ela faz um trabalho impecável, pelo menos na minha opinião, gostei muito do final do livro, porque tem uma pegada meio de você acredita naquele que você quiser, e eu amo livros que me deixam assim, pensando e pensando, meu Deus, o que é que eu acredito? Estou acreditando no certo ou não? Então vale super a pena, se você nunca leu nada da Aguilian Flynn, também eu acho uma boa você começar por esse conto, porque você vai meio que perceber como funciona a escrita dela, e se você já leu os outros livros da autora, também acho que vale super a pena, porque ela consegue entregar muita coisa com um conto, e eu também, eu não gosto de avaliar contos como se fossem romances, porque não é a mesma coisa, então é realmente para ser uma história curta, tem tanto aprofundamento assim, não dá para acontecer tanta coisa assim, porque é para ser uma história curta, mas para uma história curta, eu achei ótima, e eu acho que ela entregou tudo que estava para ser entregue nessa pouca quantidade de páginas, então recomendo super também, dei 4 estrelas para isso. Esse livro aqui foi o mesmo rolê de A Lista do Convidados que eu já falei no canal, naquele vídeo de livros viciantes de suspense, que é Onde Está Daisy Mason, da Clara Hunter, é um livro que eu dei 5 estrelas, fiquei completamente surtado, e foi por causa desse livro, e eu fiz aquele vídeo, porque eu fiquei pensando em livros de suspense, especificamente, que tinham me deixado assim, surtado, que tinham me deixado assim, querendo esquecer do mundo, e realmente me fazendo esquecer do mundo, e só pensar na leitura, que a pessoa começa a ler e só consegue pensar em outra coisa quando termina. Pronto, essa é a sensação que esse livro me deixou, é sobre o desaparecimento dessa menininha, e tudo começa a apontar para alguém próximo dela, quem teria sido responsável pelo desaparecimento da Daisy Mason, e a gente vai acompanhar essa investigação, e eu também não vou falar tanto assim, porque eu já falei nesse vídeo do canal, então se você quiser saber mais o que eu falei também nesse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, mas é um livro de 5 estrelas, achando o suspense super bem construído, a autora também vai falar sobre essa questão de como as redes sociais podem influenciar, e de maneira negativa, e atrapalhar uma investigação policial, porque acaba se tornando um caso muito famoso, então a gente vai ter acesso aqui aos tweets das pessoas usando a hashtag, que era para tentar ajudar, só que as pessoas começam a falar coisas horríveis, ou espalhar fake news também, isso é uma coisa que ainda não que infelizmente é comum, então achei muito legal de ter essas partes do livro que são esses tweets falando sobre o caso, e as pessoas acusando sem pensar duas vezes, sem pensar que tipo, as familiares e as pessoas que elas estão acusando podem ler, então achei muito bom, é um livro que eu também li e só pensava nele, tipo, eu literalmente só parava por obrigação, mas por mim eu leria tudo para saber logo o que ia acontecer, amei o final, o epílogo desse livro, galera, galera, o epílogo desse livro, é isso que eu falo para encerrar aqui, o epílogo deste livro, meu Deus do céu, e para encerrar, temos o último livro aí que eu meio que terminei no começo de setembro, mas eu vou contar como agosto, porque eu li ele quase todo em agosto, foi tipo assim, bem no primeiro dia de setembro que eu finalizei, mas é o livro Ted Bundy, um estranho ao seu lado, é um livro que eu demorei mais de um mês para ler, porque eu comecei no começo de agosto e terminei no começo de setembro, porque foi um livro que eu fui lendo bem aos poucos, para quem não sabe, é um livro de não ficção e ele vai basicamente contar um dos assassinos em séries mais famosos e é até hoje, dos Estados Unidos, até o que se sabe, ele assassinou 36 mulheres e ele foi condenado a morte na cadeira elétrica e tipo assim, o livro vai meio que reunir vários escritos da Anne Rule, que era uma mulher que ela era muito próxima dele quando eles eram jovens, ela trabalhou junto com ele e ela meio que foi acompanhando o caso desde o começo e ela escreveu esse livro, então a Dark Side reuniu aqui, tanto a primeira vez que ela publicou esse livro, que foi em 1900 e alguma coisa, eu não vou lembrar as datas específicas agora, e aí também eles vão acrescentar aqui as coisas que ela escreveu depois, tipo assim, coisas que ela achou importante acrescentar, coisas que ela mudou de opinião, coisas que foram descobertas do caso depois, e aí eles reuniram meio que tudo aqui nesse livro, pelo menos tudo até a época que eles publicaram, e reuniram tudo aqui, e aí tem basicamente tudo entre aspas que a gente precisaria saber sobre o caso do Ted Bundy na perspectiva da Anne Rule, então acho que ela faz um trabalho muito bom aqui, eu marquei muitas, muitas coisas aqui no livro, porque é um assunto que me interessa bastante, embora eu não leia muitos livros, eu consumo mais tipo assim, vídeos e documentários, eu gosto de assistir também, mas livros eu tô começando agora, então eu não li tantos livros assim sobre essa coisa mais do true crime, né, mas eu percebi que eu gostei bastante, por mais que seja uma leitura que eu fiz com calma, e eu não me arrependo de fazer com calma, porque eu realmente acho que você tem que ler com calma pra absorver tudo isso aqui, e também eu fui lendo aos poucos, e anotando, e fazendo marcações, pra entender tudo isso aqui, e eu achei muito interessante as reflexões e as partes mais sobre a questão da psicologia, e os diagnósticos que o Ted Bundy recebeu de diversos profissionais, e as várias conclusões que as pessoas têm sobre esse caso, e sobre o que ele poderia ter feito, então se você gosta desse assunto, e você gosta de livros assim, eu recomendo demais, porque eu acho um livro muito, muito bem escrito, e essa edição também, ela tá muito, muito boa, impecável, e não vejo a hora de ler outros livros desse selo aqui da Dark Side também. E é isso, gente, eu sempre falo que o vídeo não vai ficar grande, mas eu sempre falo mais do que o Homem da Cobra, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham pego ótimas recomendações, porque eu acho que não teve nenhum livro, menos de três estrelas, é, realmente, foram só leituras boas nesses últimos dois meses, a gente teve muito livro quatro estrelas, livro cinco estrelas, então escolham aí o que é que mais combina com vocês, o que é que vocês mais gostaram, e leiam, e depois me contem o que é que vocês acharam, se vocês lerem por indicação minha, se você já leu também, quiser dizer aqui embaixo o que é que você achou, também me conta, e se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa, e se inscreve no canal para não perder os próximos, estou lendo várias coisas boas agora em setembro também, então aguardem o próximo vídeo de leituras, que eu vou fazer esse apanhado todo, e também vão vendo os próximos vídeos aí, que eu sempre vou lendo coisas e fazendo vídeos sobre, é isso, obrigado por ter assistido até aqui, espero ver você no próximo, um beijão e tchau!